Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da autora, doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão. A viagem com o ácido que as pessoas fazem, é mesmo uma viagem ou você está cometendo um ato de violência contra si mesmo? Um estupro, por exemplo? Vamos refletir sobre isso. Bom, o capítulo é o capítulo 2, no qual ela fala sobre novas aventuras estranhas. E aí ela diz o seguinte. Na década de 1960, a década de 1960 trouxe convulsões sociais, mudança de estilos de vida e, para mim, novas experiências em psicoterapia. A clínica e o hospital em que eu trabalhava começaram a ver jovens que tinham feito viagens deploráveis com LSD. E descobri que as técnicas que eu aplicava aos pacientes não eram muito eficazes no trato das perturbações causadas pela ingestão de drogas psicodélicas. Lembro-me de ter trabalhado com uma jovem que tomara LSD antes da nossa sessão terapêutica. Absorvi-me em suas respostas às minhas perguntas, pois, em vez de discutir seus problemas, ela descrevia as dobras das cortinas da janela da minha sala, as imagens que recebia ao fechar os olhos e voltar-se para dentro, e a sensação que tinha de estar, às vezes, fora do corpo, fora do seu corpo. O que era isso? A maneira com que ela relatava suas experiências diferia da maneira dos psicóticos que eu vira na terapia. Estes mencionavam a miúde, as vozes que ouviam e davam explicações delusórias sobre a origem dos seus estranhos sucessos mentais. Mas a moça do LSD parecia estar apreciando a própria desorientação e as impressões sensoriais avassaladoras que a dominavam enquanto se encontrava sob a ação da droga. Dir-se-ia que, sob o efeito do LSD, as áreas do cérebro que normalmente funcionam fora da percepção consciente, inundavam de chofre a mente consciente e invalidavam a capacidade organizadora do ego para dirigí-las e controlá-las. Algumas provas experimentais dão a entender que o LSD e outras drogas psicodélicas aumentam a produção de acetilcolina nas sinapses dos nervos, fazendo que o circuito elétrico do cérebro funcione de modo totalmente aberto. Daí a ideia. Estupro? Invasão? Uma analogia é uma mesa telefônica em que todos os circuitos sejam abertos, de modo que se ouçam ao mesmo tempo muitas conversações simultâneas. Não acredito que o conteúdo das experiências relatadas pelos sujeitos que tomaram a LSD sofra a influência da droga. Ao invés disso, minhas observações me autorizam a afirmar que a droga atua no sentido de tornar perceptível, em boa parte, o funcionamento do subconsciente ou do consciente. E esses pensamentos, imagens e emoções são autorizados a chegar até a mente consciente. Em certo sentido, o mesmo processo ocorre nos esquizofrênicos, desculpem, nos esquizofrênicos. Estes, contudo, procuram encontrar as razões pelas quais o seu mundo cotidiano assumiu novas formas e novas cores. Por que ocorrem dramas diante dos olhos e da sua mente? E por que eles enxergam significados em coisas que de ordinário carecem deles? O esquizofrênico constrói um sistema ilusório que o ajuda a explicar por que experimenta esses fenômenos. Acredita que está sendo perseguido, que é o centro do universo, que tudo que acontece no mundo se dirige para ele. Ou acredita que vem de outro planeta e que, por isso, vê o mundo de maneira diferente dos outros que o rodeiam. Dizem que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Admito hoje que as proporções do cérebro que cuidamos destituídas de funções específicas. Os 90% restantes estão, na verdade, operando constantemente. Mas o ego, o eu cotidiano, funciona como um operador de mesa telefônica, que só deixa chegar à consciência o que é propositado e significativo para as metas e crenças do indivíduo e para a realidade social que ele comparte com outros na sua cultura. As pessoas que tomavam LSD supunham que o que estavam experimentando provinha da droga. De sorte que não refletiam por que estavam vendo, sentindo e ouvindo coisas novas. Era simplesmente o que acontecia ao embarcarem em uma viagem quando o LSD começou a ser comerciado nas esquinas. Muitos moços acorreram aos hospitais tomados de pânico. Depois que a contracultura jovem tomou ciência de como poderiam ser as viagens proporcionadas pelo LSD, as entradas nos hospitais diminuíram. A princípio, supusemos que a diminuição se devia à existência de um número menor de drogas psicodélicas ao alcance dos jovens. Mas logo se tornou evidente que não era essa a verdade. O que parece ter acontecido é que um sujeito que usava droga contava a outro o que devia esperar dela e explicava que a experiência estaria concluída dentro de 12 horas. Mas, ciente disso, o ego podia relaxar e permitir que as experiências do LSD fluíssem sem tropeços. Porque havia agora um novo rótulo para elas. Não era uma insanidade, era uma viagem psicodélica. À medida que eu via esses jovens na minha sala na clínica e entre meus clientes particulares, fui ficando cada vez mais intrigada com o que eles experimentavam. Enquanto se achavam sob o efeito da droga, vários me falaram de momentos de vidas passadas que reviam depois de tomá-la. Isso feriu uma corda em mim por causa de minha recente experiência do déjà vu no edifício Quacre. A experiência psicodélica parecia ensejar aos jovens uma percepção para a qual a sua própria cultura não os preparara. Notei que alguns principiaram a ler livros sobre misticismo oriental e neles encontraram algumas respostas ligadas às suas experiências com a droga. Interroguei os jovens com muita cautela acerca das suas experiências de percepção extrasensorial. E das suas experiências do déjà vu com drogas. Expliquei-lhes que poderiam estudar os mesmos fenômenos sob a ação da hipnose. Mais segura e menos arriscada do que as drogas. Além disso, era livre e legal. Logo descobri que a maioria dos jovens entrava com facilidade em transe hipnótico. Durante algum tempo supus que as pessoas que haviam tomado LSD fossem, por definição, bons sujeitos hipnóticos. Mas depois aprendi não ser esse o caso. Em parte, a razão por que eu fizera com êxito tantas viagens hipnóticas com jovens que tinham tomado LSD era simplesmente por serem jovens. Quanto mais jovem for o sujeito, tanto mais fácil será induzi-lo à hipnose. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Lembrando que você não precisa tomar drogas para fazer uma viagem psicodélica. Você pode e existem métodos mais seguros, sem efeitos colaterais no seu sistema e sem ser um estupro na sua mente, uma entrada brusca dentro do seu sistema. Você pode se permitir entrar com toda a delicadeza, com todo o respeito dentro de você mesmo, sem precisar ingerir algo que vá fazer isso ao invés de você. Você tem que tomar responsabilidade, não é? Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.